Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Certa vez o Cristo disse à terra que o seu reino se faria visível a todos os homens. E isso trouxe muita dificuldade de entendimento a alguns que ainda estavam presos às suas próprias vaidades, às suas próprias paixões. Cristo, na sua visão espiritual, começou a enxergar o que viria a ocorrer nos dissígnios da humanidade. Enxergava amor, enxergava a paz, enxergava a virtude das almas que estavam sendo socorridas, ajudadas e ensinadas para que desenvolvessem dos seus corações o seu melhor. Para que esse trabalho pudesse ser realizado, em todos os cantos do mundo, falanges espirituais viriam à terra para poder iluminar os espíritos que aqui estavam. Espíritos que ainda guardavam muito ódio, muita raiva, muita mágoa, muita tristeza, muita dolor. Espíritos que precisavam se purificar e se banharam à luz do conhecimento para poder desenvolver. Após a crucificação de Jesus, quando os homens achavam que o amor tinha acabado, que a fé tinha morrido, começou então o grande trabalho de nosso Senhor a designar à terra essas falanges espirituais. Em cada ponto do planeta, de acordo com o estado evolutivo daqueles que lá viviam, um grupo de espíritos começou a se aproximar. Mediante as ordens de Jesus, foram despertados em todos os corações a vontade de aprender, a vontade de ajudar, a vontade de amar, para que pudesse pacificar os corações e retirar aquele sentimento de ódio que ainda pairava sobre a terra. Muitos espíritos foram ensinados, muitas almas socorridas, e para tirar de vez o ódio que ainda vivia em alguns, um processo muito grande de reencarnação foi feito. Muitos espíritos em grandes comunidades espirituais se ajuntaram. Aquele ódio precisava sair, precisava apaciguar, precisava retirar. Então, grandes levas de expurgação foram na terra realizadas. Espíritos passaram por situações difíceis, doenças, pestes, doenças, e outras guerras mais, até limpar os seus corações de todo o sentimento ruim, para que mais tarde pudesse voltar às suas missões, e assim levar, através da luz do Cristo, um ensinamento maior. Os espíritos que passaram por tais situações, depois de um tempo, foram desenvolvendo a capacidade de falar, de ajudar, de animar, de incentivar, de curar. Novamente, outras levas de espíritos voltariam à terra, agora com outras missões. A marcha era a marcha do amor. A guerra era contra a ignorância. A vitória seria a vitória de todos, não apenas de um e nem de outros. E novamente começariam a trazer à luz de nosso Senhor o reino de Deus. Hoje, esses espíritos que trabalham em todas as esferas, vêm na terra para poder ajudar, para tirar de vez a ignorância, a mágoa, a tristeza, e principalmente o desânimo e a descrença. Ao mesmo tempo que esses espíritos trabalham, vão também ajudando as almas a poder entender as suas missões espirituais, a entender toda a energia que envolvem na caça e entender principalmente as brigas, as discussões, as desavenças e o quanto todas essas casas estão sendo influenciadas para poder se dividir. Avaliem as casas ao seu redor. Quantas pessoas que agora dizem não ter mais amor? Quantas pessoas dizem agora que não olham mais o outro como olhava antes, que não sentem mais o outro como sentia antes. As almas estão perdendo a energia, estão perdendo a afinidade e estão esquecendo dos compromissos espirituais que as uniram. Nessa marcha incessante dos espíritos de Deus, todas as casas estão sendo acolhidas para que possam sobre os braços amorosos de Nossa Senhora se reencontrar novamente. A marcha que leva a todos o entendimento, o conhecimento e que faz com que cada espírito compreenda a sua própria missão espiritual. Agora, curam-se todos, agora, desenvolvem-se todos, agora todos aprendem a multiplicar o pão, a multiplicar o peixe, a multiplicar a fé. Para poder fazer isso, estamos agora ensinando a fechar o corpo, mas não fechar a mente, não fechar o coração, não fechar os ouvidos e nem os seus olhos, mas abri-los, abri-los para que tenham olhos e ver, ouvidos de ouvir, mente de aprender e coração para amar. Quando o espírito assim se coloca preparado, ele começa a se proteger de todo o mal, de tudo aquilo que o distrai, de tudo aquilo que faz perder tempo, de tudo aquilo que faz viver em ignorância e solidão, para começar, então, a trabalhar seu verdadeiro amor. A luz do Cristo manifesta em cada um de nós quando estamos preparados para receber essa energia. Eu como um lampião que se acende, tu podes clarear tudo ao seu redor. Quanto mais força tu tem, mais luz tu leva ao mundo. Quanto mais força tu tem, mais tu consegue ajudar, amparar e iluminar os teus. A força que se coloca é pelo trabalho, é pelo amor, é pelo entendimento. E quando todos assim entenderem, não vai mais haver escuridão, não vai mais haver medo, não vai mais haver fome, não vai mais haver dolor. Todos compreendem e todos compreenderão a sagrada energia de nosso Senhor que manifesta no Espírito que se coloca na terra, não para ser servido, mas para servir. Deixe a mente aberta, deixe o coração aberto, deixe os ouvidos abertos, os olhos abertos, para poder entender a grande mudança espiritual que está ocorrendo em todo o mundo. A energia de nosso Senhor e o reino verdadeiro começam a se fazer presente. O mal está perdendo força e por estar perdendo força ele fica inquieto, ele começa a grunir, ele começa a abradar, ele começa a gritar, ele começa a mostrar suas garras, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. É a luz de nosso Senhor que vem novamente apaziguar, que vem novamente ajudar para que o mal, o mal também encontre o amor e o amor possa ajudá-lo a se suerguer, a se levantar, a se encontrar, a se transformar. Deixe essa luz de nosso Senhor cuidar de vós. Ouça, ouça, deixe os ouvidos abertos. Os espíritos estão falando a todo tempo, mas muitos ainda lutam para poder manter as mesmas coisas que se faz, os mesmos erros que se tem, os mesmos medos que se traz. Nós dissemos a vós, é muito bom encontrar a paz. É muito bom encontrar a luz do Cristo, é muito bom deixar essa energia transformar a nossa própria vida. E um dia você entenderá que nosso Senhor sempre, sempre esteve perto de todos vós. E nessa marcha infinita, nós vamos pouco a pouco galgando a vontade de Deus para descortinar todos os mundos que Deus deixou a todos nós para viver. quando dissemos eu quero invocamos a presença de Deus em nós. Quando dissemos eu posso invocamos a força de Deus em nós. Quando dissemos eu vou fazer a nossa mente começa a se mover as energias em volta começam a obedecer a nossa vontade. Quando dissemos eu vou realizar é a ação é o verbo é o próprio Cristo que manifesta em cada um de nós. Deixa essa energia te ajudar. Siga a marcha a marcha que está a favor do bem do amor e da paz e compreenda toda essa transformação que ocorre agora na sua vida e a vida de cada um de nós. Deus bendiga a todos vocês. É grácia. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.